Os maus ainda estão tremendo, tremendo Eles falam sobre os pontos negativos do Florianópolis Polêmico é uma coisa que tem mais no Brasil Olha que peladinho, pequenininho Gente, eu quero voltar pra lá Chegamos? Não Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha que estuda português E hoje não estou sozinha Eu estou com um outro russu Stani Partiu Aventura Melhor estrela de Mônica E olha, a gente tem hoje esse Não sei se tem essa expressão em português Como fala Stalinoikon Tipo, meu cavalo de alumínio É uma expressão em russa Hoje é esse o nosso cavalo Hoje vai ser o melhor passeio Porque quando a gente conversou com o Olga Sobre esse passeio, eu falei Cara, tem que pegar os lugares realmente mais lindos Quem já conhece Floripa A gente vai agora pra Salagoda com Seisal Lá tem um mirante lindíssimo Aí depois a gente vai passar a Lagoa do Conceisal Vamos passar a Praia Moli Opa Que é a praia paradisíaca dos surfistas Eu nem imagino como isso tudo vai ser de moto Não, é lindo Porque uma coisa de carro, né? A pé Mas de moto Isso que me faz... É emoção Depois quase chegando na Barra do Lagoa Mas a gente vai fazer uma trilha Uma das minhas três favoritas A gente não vai falar qual que é Mas a gente vai mostrar umas filmagens Porque a gente tá com drone Nem eu sei A gente tá com drone Vai ter tudo muito lindo Os russos Desfrutam Lindeses Brasileiros Bora! O negócio é sério Não tá de brincadeira Eu tô... Eu acho que tô Segunda ou terceira vez na minha vida Vou andar de moto Sério? Sério! Tá gravando? Tá Ah, tá gravando É então A gente sempre toma medidas de segurança Muito bom, tá protegida Eu tô com muita medo Na verdade, eu tô com muita medo Até não queria sair da casa Atrás aí por 10 minutos Porque eu tava olhando pro espelho pensando Ai, puta que par... Caramba, da linha ali Eu tô aprontado Sim, o que eu vou fazer? Eu nem sei pra onde a gente vai Mas bora, gente Rússia Radical Uhuhu Uhuhu Pô, eu vou te ensinar como tu senta na moto É tipo... Tu pegar o cavalo Nossa, eu tenho que aprender Two thousand years later Abre o Google Tradutor A palavra acerta é aço É um cavalo de aço Bora! Para, tu me pegou no momento Quando eu tava... Ah, desculpa! Isso a gente importa Não Galera, já quero dizer que é Moto é liberdade Olha isso, por favor Trânsito Tá pra copeta Pelo amor de Deus E de monta Tiric, tiric Não sei se tá no lugar Pama minha Jesus Cristo Parada número 1 Eu já quero dividir impressões Sabe o que me choca? A gente passou agora esse pedacinho do caminho Subiu no morro, né? Sim, subiu no morro E eu olho ao redor E tem todos os tipos de árvores que eu conheço E tudo junto, tipo, em alguns 3, 4 metros quadrados Cresce tudo O que cresce... E na Rússia E no Brasil, parte tropical E no Brasil, parte do sul Como a Araucária E bambu Tudo junto misturado A natureza brasileira E alguma coisa do outro planeta Terra, gente Gente, tem dunas Atenção E daqui dá pra ver Fora de todos os árvores que eu falei Também tem dunas Dá uma olhadinha Até tem alguma onça não pintada Uma tendência nova Eu vejo que botam lá Alguma arte das ruas Esse mirante é massa Tem pessoas aproveitando, descansando E nós chegamos para apreciar a natureza Porque olha a vista E isso é lagoa Isso, é o lagoa Aquele é oceano Este mirante homenage... Eu fiquei curiosa que cara é esse Porque tem um cara Que a vida toda dele Ele tem uma vista maravilhosa Nossa, olha aqui Mirante homenageia 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 Manuel Jimenezis Jornalista, político, empresário Polêmico e apaixonada Polêmico é uma coisa que tem mais do Brasil Nossa, olha a criatividade nota 10 Na Rússia a gente chama essa posição Tesouros Ultimamente eu dou muito valor às fotos assim imprimidas Agora eu acho que tem mais vibe do retrô Imprimidas fotinha ou foto no estilo retrô Vídeo VHS Sabe essas tradições que tem na Rússia e no Brasil Por exemplo, eu estava namorando uma brasileira Ela trouxe os álbuns antigos para mostrar Ah, com fotos Sim, na Rússia também tem Também, a gente adora essas coisas É tradição Se você vai visitar alguma casa Com certeza alguma mãe ou vovô vai começar Vamos ver fotos Aqui E fotos quando você era pequena E estava fazendo algumas merdas Tipo Ou isso O Olga está comendo areia O horário favorito para isso acontecer Depois de janta No final de semana E nada para fazer Aí pega algo Aí começa Vamos ver os folhos Olha que empiladinho Pequeninho Tá, 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 tá O que é isso, mãe? Também faz um questionamento O que os seguidores preferem Caldo de cana ou açaí? Nossa senhora Porque essa é uma batalha forte Caldo de cana e açaí? Mas as coisas completamente diferentes Caldo de cana para beber e refrescar Açaí é igual sobremesa, não sei Não, porque quando eu vou passear na beira-mar Eu sempre fico na dúvida do que eu pego Açaí ou caldo de cana? É porque se pegar as duas coisas Uma atrás da outra é muito doce É muita E muita coisa Então eu acabo pegando caldo de cana, cara E sempre tem gente do norte Quem come açaí salgado com camarão e tudo E não come açaí doce Eu conheci um cara aqui em Floripa Lá de Tocantins Cara, ele come açaí com tudo Ele adora Você tá vendo de lá? Mais um cara de Tocantins Você gosta de... Você come açaí com tudo, né? Tudo Açaí é bom demais Eu falei Com camarão, com farofa Com o que vi é bom demais Eu tomo mais... É... Várias... Várias que se mistura com... Não, eu acho que tem que ir para lá mesmo Para alguma região, para algum estado Para o norte Eu quero conhecer Tocantins, Amazonas, cara Não, é claro O verdadeiro do Pará O verdadeiro... Sempre as pessoas falam que tem que conhecer o açaí verdadeiro do Pará E agora... E surgiu o meu amigo, o seguidor para tirar foto Então você segue o meu canal? Sim Muito obrigado Que prazer Eu vou ter que tirar uma foto para mostrar para a minha esposa Qual que é o seu nome? Mário Mário? Essa piada aqui não Muito obrigado, Mário É um prazer E começou a falar sobre Florianópolis Coisas interessantes Nossa senhora Que legal essa troca das experiências culturais Maravilhoso Eles falam sobre os pontos negativos do Florianópolis O primeiro ponto negativo foi que a falta as ruas E segunda que tem muita diversão Há demais diversão Eu estou lendo Se eu vou para aniversário Se eu vou para o encontro de moto Se eu vou sair na balada Ou de manhã eu faço trilha Tipo... O Stani começou a falar Nossa senhora Eu não sei o que escolher para fazer no fim de semana Tem trilha Tem aniversário Tem churrasco Tem... Pra que vocês fazem barulho quando eu gravo o vídeo? Para a boca Filhos Parece que eu estou pronta para concordar com isso É bem problemático Sabe aquela vida no Brasil, né? Quando tem festa E samba E algum pogodinho no fundo E churrasco Alguém te convidou para aniversário Trilhas Tem praias Mamma mia Nossa senhora Como é assim, hein? É só isso Música Sandboard Tem cara muito interessante E tem mais Oh, quanta roupa de praia Música 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 Gente, você precisa ficar no trânsito Nessa rua Eu não me importo Posso ficar Porque é um dos mais lindos lugares do mundo para ficar no trânsito Praticamente é isso Música Tô tremendo igual a vara verde Não sei se vocês podem ver alguma coisa Olha, gente, filhas Filhas Lentíssima, riquíssima Música Parece que aqui é o mundo das surfistas Mundo das surfistas Música O ar é tão puro Minha nossa senhora Limpíssima Música Isso foi ilegalmente lindo Vora do oi A gente chegou num bairro absolutamente, radicalmente novo para mim aqui em Floripa E ele é deslumbrante, legal É lindo E isso é lagoa Não é oceano Tem um monte de lagoas aqui em Floripa Eu pensei que na ilha vai ter mais praias Mas aqui tem muitas praias de lagoa Gente, eu quero voltar pra lá Pra capeta quero voltar pra lá Muito lindo Achei riqueza na rua Comida de graça, literalmente Se fosse na Rússia, já alguém iria cortar e levar pra casa Na hora No Brasil, morrer de comer é quase impossível Porque tu sempre acha uma comida aí Passeado Sim Então agora, Stany me levou pra fazer exercícios físicos Eu quero ver o preparo físico dela Porque ela é muito boa em falar, né? Vamos ver se ela é boa em fazer A gente chegou num lugar que se chama Lagoa... Algum? Fortaleza da Lagoa Fortaleza da Lagoa Quase chegando na Barra da Lagoa Sim, e agora a gente vai fazer trilha Nossa, eu tava pensando nisso, na verdade Se a gente tem moto pra aqui, a gente vai fazer trilha a pé Mas a ideia hoje era realmente fazer um trajeto bonito de moto E agora a gente vai pegar um pouquinho de subir um morro pra ver uma vista maravilhosa E aqui um bairro bem diferente Primeiramente aqui, muito, olha Silêncio As casas, a parte feitas de madeira Muita, muita coisa de madeira Parece que eu estou no quintal de alguém Sem ser candidata Tudo super aberto E mais bananas, olha só Eu quero... E lá tem mais! Nossa! Olha a casinha lá Alguém mora lá Lá é mais, né? Menos luz Mas quando menos luz, cara Eu sempre quando num lugar desse, dá sono o tempo todo Pra tranquilidade, clima de tranquilidade Eu ouvi falar, não sei se é verdade Que essa parte da bananeira Essa grande flor As pessoas cozinham e comem? Eu já ouvi falar também Mas nunca vi ninguém fazendo Não sei se é verdade Não sei se os brasileiros não falaram pra mim Isso só com zoeira É verdade que dá pra comer essa parte? Fala, por favor Pode ser, eles pensaram que eu sou Ah, ela é gringa? Vamos falar para ela que isso também dá pra comer TROLEI! Eu não entendi o que está acontecendo A gente chegou A gente chegou na trilha A trilha está fechada E está assim Última vez eu veio aqui durante o final de semana E estava aberta Só que essa trilha em específico Eu sei que lá Aqui tem... Eles fazem alguns procedimentos com ela Cuidam dela E tem até uma taxa de entrada Mas a gente vai conseguir entrar A gente vai tentar dar um jeito Afinal a gente já mora no Brasil Bastante tempo Vamos ver se os russos conseguem entrar na trilha Não mostra esse vídeo pra ninguém Se seus parentes trabalham na prefeitura Mas a gente vai fazer tudo Com maior respeito pra natureza Afinal estamos aqui pra fazer tudo pra vocês E o que a gente vai fazer agora? Pode ser, tem algum outro caminho Onde a gente pode cruzar Gente, a gente encontrou outras pessoas E falaram que... Está aberto É só puxar Nossa senhora A gente somos honestos demais A gente viu Esse negócio fechado E a gente pensou que só Não dá pra ir A gente não vai pra ir Só precisava dar um jeitinho brasileiro Parecia que está fechado no cadeado, né? Sim, sim Não, é o jeitinho brasileiro Jeitinho brasileiro Mas sempre tem que ir só pra cima, né? É, quase sempre pra cima Mas olha como ela é organizada a trilha É muito organizada Eu já nunca posso ir Mas se fosse sem esses passinhos Sem essas madeiras Seria quase impossível Eu já criei um novo quadro pro seu canal Peste drive da Olga Nossa senhora É quando a gente vai testar Tua prova de resistência Tu já tem um programa lá Onde tu convida os gringos, né? Porque eles estão fechando o Brasil Agora a gente vai testar Isso mesmo A gente pode dizer que Em algum sentido Eu já tenho esses tipos de vídeo no meu canal Nossa, que lindo aqui Mata Atlântica Riquíssima aqui Do nada Surgiu um ponte Não sei o que Então, tem vídeos Quando eu viajo pelos lugares Diferentes do Brasil Provento comida Tipo Algumas comidas Muito bem específicas De alguns regiões Tipo camarão com açaí Isso ainda não tinha Mas já tinha Tipo Sarpateu Puxada de bode Esse tipo de coisas Uma aranha frita Não, essa também não tinha Tem alguma Tem alguém Quem mora no lugar Onde as pessoas comem Esse tipo de comida exótica Tipo Aranhas Formigas Fala nos comentários Tô indo pra tua cidade Nossa Cansei E ainda nem final No dia seguinte Chegamos? Não Caramba Aqui vai dar pra ver A trilha da Galeta Que é a praia do Dizmo E a gravata Ai, lindíssimo E esse clima eu gosto Quando é meio nublado Pra não morrer Embaixo do sol Agora é bom Refrescante Bora pra parte mais bonita Dessa trilha Isso já é bonito O suficiente Vamos ficar aqui Eu não tava esperando Que a gente vai ir Pra cima Sem parar Eu deveria pegar Algum Bebida, lanche Alguma coisa Não sei Eu trouxe lanche Eu trouxe bananas Nossa senhora Mas você sabia Qual trilha vai ser Você já é um Raiz Você já é um Manuzinho Trilhinho Raiz E a gente vai gravar Aqui agora? Sim A gente vai gravar Aqui agora Bora ver Tchau 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 Gente Isso não foi lindo Talvez uma das coisas Mais lindas Que eu já vi Na minha vida Mas agora O assunto é outro Vocês entendem Que esse cara É tão preparado Pra trilha Que ele pegou Banana Lanchinha Olha Ele preparou Tudo E me deu Repelente E protossolar Eu chocada E muita água Você é muito mais preparado Do que eu Mas eu estou no Brasil Eu estou praticamente Com câmera Batalhas Para câmera Carregadores Celular Tudo isso E Os tanes tem tudo Olha É Às vezes dá vontade Realmente fazer trilha na leveza Não levar nada E tal Fazer tipo Explorar Mas às vezes É bom você se preparar É verdade Eu já sabia o que vai acontecer Hoje ela é a minha Minha turista Eu sou turista Completamente E a vista continuou ser lindíssima Digamos assim Eu subi Eu desci Eu sobrevivi Mas os maus ainda Estou tremendo A trilha não foi difícil Só que Isso foi uma pura subida Esse bairinho É maravilhoso Olha esse clima Essa vibe E cor da água Absurdamente lindo Vocês não acham? A vibe do paraíso Isso foi maravilhoso, né? Está aprovado o passeio? Eu sou Isso é o cavalo de aço Maravilhoso, né? Folha, é potência Eu estava com medo Mas no final foi muito lindo Muito legal E muito interessante Não, natureza brasileira Maravilhoso Caramba da minha vida A escritura de Florianópolis Patrocina nós Patrocina esse vídeo A gente está dando muitas elogias Melhor divulgação Melhor divulgação aqui da região Melhor público da região Ela está aqui Deixa o like para esse vídeo Escreve nos comentários Algumas outras dicas O que você achou E temos vídeo comigo no canal também Sim Uma entrevista Sobre o russo homem Que aqui está se virando no Brasil Sim Tem que assistir também Fica na espera das outras aventuras Aqui nesse país tropical Até lá Até o próximo vídeo E deixa o comentário Se querem ver o cavalo de osso Nos próximos episódios Não tem cavalo Não tem graça Eles vão querer Eles vão querer Tchau Tchau